E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeozão aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo sobre melhores sites pra você tá ganhando skins Pra você tá ganhando caixas grátis pra tá abrindo, beleza rapaziada? Pra você tá ganhando skins Eu vou mostrar pra vocês alguns sites que precisa depositar tipo algum valor bem baixo, tá ligado? Só pra liberar a retirada de skins E vou também mostrar pra vocês os sites que não precisa depositar Beleza rapaziada? Talvez o título esteja assim ó Melhores sites sendo postado né assim, tá ligado? Pode ser isso mano Ó rapaziada, primeiro eu tô aqui no início do canal pra avisar uma coisa pra vocês Mano, a gente tá trabalhando bastante pra fazer uma coisa interessante pra vocês Tá faltando muito pouco pra gente lançar um sorteiozinho dos membros mano Qual que é o sorteiozinho dos membros mano? Galera ó, o sorteio dos membros 1,99 rapaziada Se você se tornar membro aí, eu tô fazendo live constantemente ou quase isso, tá ligado? Então se você vem cá no canal, participar do Seja Membro Você vai ganhar um salve, você vai poder jogar com o DNA, etc, tá ligado? Vai participar de sorteios de 15 em 15 dias mais ou menos Ou de 15 a 30 dias, tá ligado? Se eu não fazer de 15, eu faço de 30 E é uma skin tipo de 20, 30 reais, tá ligado mano? Então tenta se tornar membro aí com dois raizinhos aí Pra fortalecer o canal E é isso, beleza? Bom galera, então vamos lá pro primeiro site O primeiro site que eu queria falar pra vocês é o CSGO Pony Mas eu não vou falar dele agora O primeiro site que dá pra você ganhar skin é o CSGO Cases galera O CSGO Cases é muito bom pra ganhar skin Por quê? Olha pra vocês verem rapaziada, eu já tô aqui no site com 11 dólares Se caso você quiser ganhar alguma coisa Você vem aqui ó, no maisinho, tá? Até mesmo pra você brincar, se você quiser, né? Se você não puder depositar Ó, você coloca aqui o cupom DNXCSGO, tá? Você vai ganhar 50 centavos só no uso do cupom, tá ligado? 50 dólares, dá pra você abrir uma caixinha no spec, tá ligado? E antes de você ir, deixa eu te explicar pra você Aqui você precisa depositar, se eu não me engano, 2 dólares, tá ligado? Mas você tem caixa free todos os dias, mano Então você pode abrir caixa free todos os dias Você tem chance de pegar um bom profite, entendeu? Então mano, vai do senhor Eu vou abrir uma mil spec com vocês Só pra vocês verem como que é Vale a pena, mano? Vale, cara, vale a pena Vamos abrir uma mil spec só pra gente ver como é que vem O meu sonho é ganhar uma rati-hot nessa caixa Por quê? Essa caixa, mano, é a caixa, né, velho? Você é doido? Olha aí, se vim ser essa aqui pra mim Eu já tava feliz, mano Mas não vê, não, certeza Ó, tá bom O bom dessa mil spec aqui desse site É que normalmente ela costuma vir, tipo Minimal Ear Factory New Um bagulho mais Star Trek, tá ligado? Olha, isso aqui é fedendo de ruim, né? Mas vai ver isso aí que vai vir bom aqui, viu? Se liga só Viu o teste de Star Trek, tá ligado? Vou vender porque eu quero abrir uma Quero pelo menos pegar uma mais ou menos Pra me deixar pra gente solicitar, tá ligado? Porque essa sim Nossa, Teco não, velho Aí é maldade como pessoa, velho Teco é sacanagem, né, mano? Teco é sacanagem Teco é muito ruim Mas tá vendo, galera? Vem Factory New Vem só skin, assim, nesse ramo, entendeu? Factory New Nova de fábrica, tá ligado? Olha, umpezinha A umpezinha é bonita A umpezinha eu já me agradei Apesar que... Nossa, e vem cá, bicho Tá vendo? Minimal Ear Star Trek, mano 85 centavos Vou deixar ela aqui Eu vou até solicitar ela, rapaziada Vou solicitar ela Tem uma P90 aqui Ele vendeu essa P90 Que eu não quero essa P90 Solistar essa UMP E, mano Já ganhei uma skin totalmente de graça Bem suavemente, beleza? Então, rapaziada Esse é um dos melhores sites Agora eu vou pra vir aqui, galera No CSGO Empire, mano CSGO Empire também É a mesma coisa, manito Ó, tem um sistema de referência deles aqui Eu tenho uns centavos aqui Eu vou tirar pra nós Tô com 1,98 Eu já posso tirar uma skin aqui Se eu quiser pegar uma skin Nenê, como que faz pra ganhar skins aqui? Aqui, galera É um site de caixa também, beleza? Como assim um site de caixa? Se você vir aqui no site Tem muita coisa aqui Pelo amor de Deus Eu não sei nem por onde começar, velho Galera, como que eu já abri as caixas de graça aqui Não vai tá mostrando pros senhores, tá ligado? Mas se você... Mano, aqui tinha um negócio de ca... Vai ter free case Olha lá, tá vendo? Free case Porque, tipo, como eu já abri Não aparece pra mim Mas você vai clicar aqui Você vai pedir pro seu lugar na Steam CSGO Empire.com Aí, mano Você vai clicar no free case E vai utilizar o fone LX CSGO, mano Que você vai ganhar 50 centavos Se eu não me engano, tá ligado? Mais a case, beleza, rapaziada? Então você vai ganhar bastante coisa aqui Dentro do CSGO Empire, beleza? Eu vou tentar fazer uma bet É... Full bet, tá ligado? Independente Vou tentar pegar a boa, mano Vou tentar postar aqui, ó Full Full no TR, mano Se vir, a gente duplicou de valor Se não vir, a gente só se fodeu A gente só se fodeu Meu Deus Meu Deus A frada não me deixa em paz, mano E aí, galera O que que acontece? Você vai postando, tá vendo? Você vai subindo de level Aqui dentro do site Subindo de level Você vai dropando vários tipos de caixa, tá ligado? Pra você tá abrindo aí, entendeu? Tem essa aqui Tem essa aqui Mano, tem uma caixa aqui Que eu acho sinistro, velho Se você chegar nesse level 120 Meu amigo Você tá completamente feito, velho Se você quiser postar Lembra de utilizar o cupom NX, tá ligado? Que é muito bom O cupom NX é seguro E, mano Lembra Pelo amor de Deus Se você chegar nessa caixa aqui Você me dá um salve, velho Você fala Vou ajudar o DN também, mano Porque, olha pra você ver, galera Você ganha aqui, ó 500 mil coins Que dá em média Nossa, dá muita coisa, velho Ou você pega aqui Um Titan Um Titan De 24 mil dólares Ou você pega aqui Uma How Star Trek A pior Que pode vir É uma WP Dragon Lore Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Não tem como, velho Não tem Se você pegar uma caixa Desse, você tá doido Você pode dar um arrasto pra cima E pronto, velho Agora vamos pro terceiro site Que é o CSGopolion, mano CSGopolion Um test best on site Mano, um dos sites Que eu mais ganho skins De CSGol É esse aqui E vou explicar pra vocês Porquê e qual o motivo Beleza? Bom, galera Pra começar Ó, csgopolion.com, tá? Vem aqui no site Loga no site Tudo certinho Com a Steam Pode ficar tranquilo É totalmente seguro, tá? Você vai ver que tem várias opções aqui, ó Home Que é o início Deposite Se você quiser depositar Não precisa Withdraw Pra você sacar os itens, entendeu? Tem vários métodos De Withdraw De criptomoeda Um tanto de coisa Provável Fire É tipo Pra conferir O que que tá saindo aqui na roleta Etc, tá ligado? E tem vários minigames, tá, rapaz? Não é só roleta, não E essa abinha aqui Render Code, mano É muito importante Que você venha cá E digita o cupom Todo mais que o DNXCSGO Beleza, galera? Esse códigozinho aqui Vai te dar Um dólar Totalmente de graça Dependendo da sua conta Se sua conta for muito bichada Você não vai ganhar um dólar Mas agora Se sua conta for de boinha, mano Você vai ganhar um dólar Totalmente de graça, mano Então já corre Já Pra tá dando aquela moral Beleza, rapaziada? Aquela moral pro DNN E ficando bem Mano, suave, tá ligado? Você vai ganhar um dólar De bobeira Aí você vem aqui E você tem que saber apostar, mano Se você não souber apostar Você vai sentar na botulha, tá lá? Mas se você souber apostar Você aposta que Tem o dado também Tem o coin flip Tem o crash Você aposta no que você se sentir melhor Eu aposto só na rolê Tá falando? E aí tem o ift draw também Tá, galera? Tem o ift draw Aqui várias skins Várias facas Vou te ver Só coisa bonita A DCV, manito Só coisa linda Eu quero sacar uma dessas assim, ó Quero sacar uma dessas assim, ó Até que um dia Eu vou sacar uma dessas aí, ó Sacar uma dessas aí Pô, mano Quero saber Quero papo furado não, velho Quero uma dessa Pronto, manito Demorou? Então, rapaziada Mano De sites foram esses, tá, rapaziada? Não tem outros sites Que dão skins de graça Para os senhores Esses são os melhores sites Que dão skins Lembrando que Os dois sites Não precisa depositar Então se tiver no site Não precisa depositar É por causa disso Beleza, rapaziada? O CSGO Case Eu já falei para vocês Vocês precisam depositar Mas é apenas 2 dólares E você tem vários benefícios Então, mano Decide aí se você quer ou não Mas o vídeo É para os sites Que não precisa depositar Beleza? Um grande abraço para vocês Um beijo no coração De todos os senhores Eu vou ficando aqui Um grande abraço Valeu Falou Ui Um grande abraço para vocês